Tiga Mármores e Granitos e o conselho único que eu tenho pra te dar pra executar a tua obra é o seguinte, olha Faça com quem entende do riscado, porque senão é uma dor de cabeça, hein Tiga? Fala pra mim E eu que o diga Olha, ele que o diga, então quanta obra que de repente ele é chamado pra consertar quando a coisa foi mal feita Consertar o terminal que alguém começou Então vamos lá, porque aqui ó, eles executam obras de altíssimo padrão Preços especiais aí nas peças, nas pias, lavatórios, lareiras, escadas Tudo feito com alto padrão de acabamento, porque é marmoraria própria Os pisos, se você quiser o piso paginado, eles fazem, aquele mármore importado também O granito maravilhoso, o preço, a forma de pagamento Aqui tudo é possível, né Tiga? Isso aqui é bacana Se a pessoa tiver vontade de comprar, não vai sair daqui sem ter efetuado a compra Olha lá, campeão, crema marfil aqui pra gente, 40 por 40 130 reais 130 reais, e o granito que muita gente procura pra aquela cozinha, vamos lá, a partir de quanto? 34 reais Ó, Crita Bira? Ó, Crita Bira Tem muito, olha, a coleção de granito está maravilhosa Aí você vai encontrar os mármores lindos, com movimento, aquele mais simples, o rústico O que você imaginar Mas olha, o conselhinho é aquele, tem que fazer com quem entende o riscado Com quem entende não vai ter dor de cabeça É verdade, é a obra responsável aqui da Tiga, do início ao fim Portanto, showroom pra você, de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado das 9h às 16h País de Barros, 1582, no super telefone 6965-9877 Recado tá dado, agora juízo, vem fazer o seu negócio aqui E aí E aí